Além das falas das irmãs da Igreja Católica e da abertura da exposição no Salão Nobre da Câmara, a sessão ordinária desta terça-feira teve diversos assuntos tratados pelos vereadores. Marcos da Rosa do DEM elogiou as aulas de português dadas aos haitianos, além de comentar a visita que fez na Escola Henrique Alfart. É uma escola que está muito bem cuidada, mas eles precisam de algumas questões serem atendidos em algumas situações, principalmente na área de segurança, precisam de uma cerca, precisam de um portão, precisam, quem sabe, de um sistema de vigilância eletrônica sobre os haitianos. E através da assistência social aqui do município, está dando uma acolhida especial aos haitianos, que estão aqui, já chegam, já começam a trabalhar, mas estão com dificuldade na comunicação, porque poucos deles conhecem a língua portuguesa, conseguem se comunicar pela língua portuguesa. Então, o Poder Público notou essa dificuldade e está dando aula de português gratuitamente aqui em Blumenau. A situação do transporte coletivo em Blumenau foi comentada por diversos parlamentares, entre eles Beto Tribés, do PMDB, e Adriano Pereira, do PT. O petista ainda destacou outras atividades na comunidade e cobrou ações da Prefeitura. Já o vereador Beto também falou de outros temas, como o pedágio da Rede Feminina e a filiação do vice-prefeito ao PMDB. E o PMDB precisa de líderes, como o Juvinino, e com certeza o PMDB vai ser o caminho para que o Juvinino realmente alcance novas vitórias. Outra satisfação que eu tive, no sábado participei do pedágio em favor da Rede Feminina de Combate e Alcance, e me senti realmente muito honrado em estar participando ali. E o terceiro assunto que eu levantei na tribuna foi que, quanto à greve dos funcionários da empresa Nossa Senhora da Glória. Eu penso que o Poder Executivo Brunaense deu sua contribuição, as empresas deveriam se esforçar um pouco mais para conseguir realmente superar esse momento, já que o cidadão trabalhador, o aluno, não deve ficar sem o transporte coletivo. A gente chamou a atenção à responsabilidade do prefeito, do CETERB, inclusive já apontada pelo próprio Ministério Público, que tem a função de resolver essa situação realmente, onde a comunidade de Blumenau e os usuários de transporte público estão sendo penalizados. E também na oportunidade de hoje falamos sobre outro problema sério, que é a questão de Blumenau não ter feito o dever de casa ainda com relação ao plano municipal relacionado à política nacional dos resíduos sólidos. O que pode complicar mais adiante, inclusive com a questão de não vir mais repasses para obras de saneamento. O vereador César Sim, do PP, líder do governo na Câmara, usou a tribuna durante a sessão para solicitar melhorias na rede de energia elétrica em Blumenau. Nós vamos trazer para a Câmara de Vereadores essa discussão, no sentido de buscar alternativas. Quais as alternativas? Aquela igual à Rua 15, que está com a fiação subterrânea. Então o slogan vai ser, arranque os postos e enterre a fiação, para que nós possamos ter uma cidade mais bonita, mais aconchegante, mais atrativa e mais segura. Porque as notícias estão aí, são acidentes em cima de acidentes nos postos, porque estão mal situados, mal instalados. Nós temos postos fincados nos passeios, impedindo a mobilidade urbana, impedindo o transjunto e impedindo principalmente a passagem dos cadeirantes. Nas votações, a Câmara aprovou o projeto de lei que trata do requerimento para o corte de árvores junto à FAEMA, de autoria do vereador Zeca Bombeiro, do Solidariedade. O projeto especifica documentos que são necessários para que o morador faça o pedido de corte de árvores na FAEMA. A matéria segue agora para a redação final.